Foi uma iniciativa extraordinariamente oportuna e bem-vinda do ministro Figueiredo de reunir essa comunidade interessada em política exterior sobre os grandes temas que compõem a agenda externa do Brasil. Fico feliz de ter sido convidado a participar de dois desses blocos de discussão e já nós vimos aqui hoje de manhã nas primeiras intervenções como a ideia mobilizadora e como todos os que participaram da discussão com as suas próprias ideias, suas ênfases, concordam na necessidade de ampliar o diálogo sobre a política externa e estimular a participação cada vez maior de vários segmentos da sociedade. É uma maneira do Itamaraty que sempre teve essa tradição. Eu não partilho de críticas que o Itamaraty fosse fechado, nunca foi. O Itamaraty está se ajustando muito apropriadamente aos novos tempos, mas é preciso que ainda o faça mais e essa iniciativa vai nessa linha. Portanto, fico muito feliz de ter sido convidado e de poder participar. Muito obrigado.